Eu vou tratar de um tema que vocês já ouviram milhões de vezes, se você faz parte da igreja, alguma palestra sobre isso ou programação sobre isso, não é? Me deram o tema da sexualidade e eu não queria chover no molhado, mas eu sei que há certas coisas que a gente precisa repetir e eu escolhi uma conversa só para a gente ter, para pensarmos biblicamente sobre ela, tá? Pensarmos de forma cristã sobre ela. Então, o meu assunto, eu já vou direto nele, é sobre sexualidade como expressão de identidade. Isto é, eu quero falar sobre como vocês que são do século XXI, possível que a gente tenha alguns aqui que nasceram no século XX, mas vários de vocês nasceram no século XXI, não é? Vocês vivem um tempo muito diferente de tempos anteriores, de tempos nos quais nasceram os seus pais ou os seus avós, em que as pessoas se identificam de acordo com a sua sexualidade ou o seu gênero. Esse tipo de coisa não existia antes. Se alguém perguntasse para o seu avô assim, o senhor, fala um pouquinho sobre a sua vida, quem é o senhor? Ele diria, eu nasci em tal lugar, sou da família tal, trabalho assim, assim, tal, não é? E ele sempre usava referenciais externos, que as pessoas poderiam reconhecer. Eu trabalho com essa profissão, eu venho de tal cidade, eu sou dessa família, que todo mundo consegue reconhecer como algo claro, objetivo. Mas, a partir de alguns anos para cá, as pessoas têm falado de identidade baseado no que elas sentem. Então, elas dizem assim, eu me sinto diferente do que a minha aparência diz. Então, o que a gente vai falar nessa noite tem a ver com a conversa acerca de gênero, algumas vezes denominada de ideologia de gênero. Mas, eu quero dizer essas coisas para vocês, porque isso é algo que está presente na sociedade e vocês estão sofrendo pressões cada vez maiores. Primeiro, vocês já convivem, os adolescentes que aqui estão, já convivem desde muito cedo com colegas que estão optando por adotar um outro gênero que não combina com o seu corpo. Isso é tecnicamente chamado de disforia de gênero, né? Quando as pessoas têm esse descompasso entre a biologia e a sua opção psicológica, vamos dizer assim. Então, o que eu quero colocar aqui é que, além de vocês conviverem com isso muito, existe uma pressão muito forte sobre pais, sobre os adultos e, em alguma medida, sobre vocês também, de não só tolerar isso, não só tolerar, mas até endossar ou ratificar como sendo aceitável. Por que eu digo que não é só tolerar? A lei brasileira, já estabelecida há bastante tempo, não proíbe pessoas de terem envolvimento sexual com gente do mesmo sexo, por exemplo, na sua intimidade. A lei não diz o que você não pode fazer na intimidade. O que eu quero dizer é, existe tolerância. As pessoas não são julgadas, condenadas, pelo que elas fazem na intimidade. Mas, agora, você não pode expressar sua opinião contrária, porque dizer que é moralmente reprovável é sinal de que você é um opressor, de que você é um homofóbico, né? De que você é uma pessoa que vem de um sistema patriarcal e opressivo. Então, eu entendo que essa conversa é importante. Ela é importante porque isso está ao seu redor e é possível que a gente tenha gente aqui que lute com desejos, talvez, homoafetivos. E eu não nego que isso possa acontecer no nosso meio. Por isso, é importante a gente conversar sobre isso. Ainda que seja um tema delicado e a gente conheça pessoas e tenha dificuldade de conversar com elas, ou talvez a gente tenha dificuldade de se abrir sobre essas coisas, é importante que a gente converse sobre elas abertamente. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui. Por causa de todo o cenário que foi montado, para que você acredite numa nova maneira de pensar. Então, eu vou dar alguns exemplos de argumentos que aparecem na mídia, aparecem na escola, por parte do professor, aparecem em tudo quanto é lugar. Primeiro, essa coisa de tratar esse discurso binário de homem e mulher, conforme a Bíblia diz, não está com nada, eles dizem. Isso aí é um construto social. Isto é, isso aí é uma coisa que desenvolveram para você acreditar desse jeito. É fruto de uma sociedade patriarcal, opressora. Então, professores e professoras vão dizer que não é tão simples assim. Primeiro, existem fatores biológicos que complicam esse discurso binário. Afinal de contas, quem nunca ouviu falar das pessoas que são intersexuais? É um novo nome para aquilo que na minha juventude era chamado de hermafrodita. E talvez você já tenha ouvido esse nome antes. São as pessoas que desenvolvem, de alguma maneira, características do sexo oposto. E acabam ficando com características no seu corpo, tanto de feminilidade como de masculinidade. Daqui a pouco eu falo sobre isso um pouquinho mais. Mas deixa eu dizer que esse argumento é usado para dizer assim. Se existem pessoas que têm características misturadas, então a gente tem que aceitar que gêneros podem ser misturados. O fator biológico, de acordo com eles, é um argumento que bagunça esse discurso de que aqui é homem e aqui é mulher. Há uns anos atrás, o Facebook tinha 71 opções de gênero para você escolher. Tipo assim, escolha qual com o qual você se identifica. Não é? Outra coisa muito usada são os fatores psicológicos. Os fatores psicológicos seriam, no caso, você se sentir diferente do que você aparenta ser. O seu corpo não representa você. Então, isso normalmente é chamado de disforia de gênero, como eu falei. Que é você mentalmente, psicologicamente se sentir diferente do que você aparenta ser. E isso é uma coisa que pegou nos nossos dias. Por que que pegou? Porque nós vivemos num tempo em que os sentimentos são determinantes. O corpo não fala tanto quanto os sentimentos. É impressionante como vocês, vocês que são adolescentes, nasceram nesse contexto e às vezes nem percebem como isso é tão forte. Não é? De como as pessoas preferem ser definidas de acordo com os seus sentimentos. Então, vamos usar um exemplo absurdo até para quem é adolescente. Tem muita gente que já cogita a possibilidade de fazer mudança de sexo em criança. Para adaptar o corpo dela ao sentimento que ela tem. Ao aspecto psicológico. Essa já é uma conversa comum em alguns lugares. Não é? Mas por que? Porque o que você é externamente não fala nada sobre você. Percebe como hoje em dia o que mais se diz é sobre fatores psicológicos sendo mais importantes do que os fatores externos e objetivos. Então, nós temos que prestar atenção nesse tipo de argumentação. E ver o que há de problemático nisso. O que há de errado com isso. Então, eu quero começar mostrando razões pelas quais eu vejo que esse não é um raciocínio que se sustenta. E depois a gente vai ver alguns outros argumentos usados e por que a gente como cristão não deve se dobrar a eles. Mas o que eu quero falar é muito importante. Porque embora eu vá falar só sobre... Eu estou falando mais especificamente acerca da sua identidade de gênero. Com o que você se identifica. A ideia de que quem sou eu. Embora eu esteja falando de sexualidade. O que eu vou dizer se aplica a vários dilemas que a gente tem. Porque é na fase da adolescência que frequentemente vocês começam a se perguntar coisas para que vocês sejam um indivíduo desconectado do pai e da mãe. Isto é, separado do pai e da minha mãe. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer da vida profissionalmente? Que música eu quero ouvir diferente dos meus pais? Que igreja eu quero frequentar? Não precisa ser necessariamente a dos meus pais. O que surge nessa época é uma procura por identificação própria. Quais são os meus gostos? O que que mostra quem eu sou? Então, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Porque a nossa sociedade, a sua sociedade, ela é marcada por essa ideia de que o interno é que determina quem você é. Mas, eu quero agora tirar uns insights de um livro muito legal. Eu citei na palestra que eu dei à tarde sobre esse assunto. Eu falei de uma maneira um pouco diferente do que eu vou falar agora. Mas, eu falei sobre um livro do pastor Timothy Keller, chamado Deus na Era Secular. E ele fala muito sobre como a nossa sociedade cria uma identidade subjetiva. Mas, como isso é problemático. Eu quero dar alguns exemplos do porquê isso é problemático. Primeiro, é muito incoerente a gente falar que os meus sentimentos me definem. Sabe porquê é incoerente? Você e eu temos sentimentos muito contraditórios. Quem nunca sentiu raiva de alguma coisa? Para tempos depois dizer assim, nossa, eu não deveria ter raiva dessa pessoa. Me perdoe Deus. Ou talvez você teve desejos sexuais pecaminosos e depois pediu perdão a Deus. Ou talvez você teve desejos de comprar alguma coisa e depois você falou, puxa, eu não precisava gastar o meu dinheiro com isso. Veja só, nós temos sentimentos contraditórios. Se eu perguntasse para você o que te define a hora que você comprou ou quando você se arrependeu? O que te define quando você ficou com raiva ou quando você disse assim, caramba, eu não devia sentir assim em relação àquela pessoa. O que te define? Qual dos sentimentos? Porquê que um seria mais você e o outro menos você? Os dois não vieram de você? Não vieram? Se vieram, então é mais correto eu dizer que os dois fazem parte da minha vida. Eu não sou um e não o outro. Percebe como é complicado eu escolher um sentimento e não escolher o outro? Ah, eu sou uma pessoa boa, viu? Mas de vez em quando eu fico com raiva. Mas fica tranquilo, não sou eu quando eu fico com raiva. Porquê que eu posso falar assim? Quem é que está com raiva então? Ah, não é o Heber, viu? Fique tranquilo. A gente inclusive usa uma expressão péssima na língua portuguesa. A gente fala assim, nossa, o Heber saiu de si. Dá a impressão de que eu saí e ficou outra coisa lá que ficou com raiva. Quem disse que eu com raiva não sou eu? Então entenda que quando a gente tem sentimentos, eles são muitas vezes contraditórios. Eles revelam feiuras nossas. Mas eles não podem ser escolhidos. Eu gosto desse, então eu vou me identificar com esse. Eu não gosto daquele, então eu não vou me identificar com aquele. Isso na verdade mostra que a gente está querendo escolher o que a gente é. Quando na verdade o nosso interior é um poço de contradições. Eu não posso escolher quem eu sou. Na verdade quando eu escolho quem eu sou, eu estou mostrando que eu sou muito influenciado pela sociedade em redor. Uma história muito legal, uma ilustração muito legal que o pastor Timothy Keller nesse livro que eu falei conta. Ele diz assim ó, ele diz, imagina um guerreiro da idade média, tendo dois sentimentos muito fortes dentro dele. Um sentimento de agressividade e um sentimento de atração pelo sexo oposto. Lembra bem, ele é um guerreiro da idade média. Com o qual você acha que ele vai se identificar? Com a agressividade. Porque na idade média o que é honroso é você ser um guerreiro valente. Mas se ele fosse um jovem do século XXI que morasse numa grande cidade do ocidente. Com o qual sentimento ele iria se identificar? Possivelmente com a atração pelo sexo oposto. Por quê? Porque a agressividade não é considerada honrosa hoje em dia. Perceba que nesse exemplo que o pastor Tim Keller dá, os dois sentimentos são fortes. Mas por que você pode escolher um e não escolher o outro? Quem diz que você é um e não é outro? Os dois fazem parte, inclusive confundem e mostram que você é mais complicado do que só um sentimento. Então, a primeira razão pela qual eu dou para a gente não aceitar esse discurso é porque ele é incoerente. Nós somos um poço de contradição de sentimentos. Mas não só é incoerente. Essa ideia de buscar uma individualidade, uma identidade bem minha. Eu não quero me importar com ninguém, viu pastor? Eu sou quem eu sou. Não importa o que dizem os outros. Eu sou eu mesmo. Eu sou mais eu. Na verdade isso é ilusório. Não só é incoerente, é ilusório. Sabia? Parece que você é uma pessoa totalmente não influenciada. Mas é uma ilusão total. Sabe por quê? Quando Deus nos fez, ele nos fez seres sociais. Quando Adão andou pelo jardim e ele viu que não tinha nenhum animal que era igual a ele, com quem ele podia se relacionar. Ele se sentiu só. E Deus fez a mulher. E a partir daí começam os relacionamentos sociais. Não é só casamento. É por isso que todo ser humano tem a necessidade de pertencimento. Essa é uma carência intrínseca nossa. A gente não consegue fugir da busca por aprovação de alguém. Talvez o adolescente se rebelou, ele não quer mais a aprovação dos pais. Mas ele vai achar a tribo dele. Ah não, mas o meu menino, ele é muito na dele, viu pastor? Ele não quer. O negócio dele é videogame o dia inteiro. Mas você acha que ele não tem tribo? Claro que ele tem. Com o que ele se identifica? Quais são as coisas que dão sentido para ele? Todos nós buscamos aprovação de alguém. Todos nós queremos validar as nossas realizações com o grupo no qual a gente se sente inserido. O que eu quero dizer por isso? É que a nossa identidade não é a gente que escolhe. Não é verdade que a gente é totalmente isento de influência dos outros. A verdade é que aquilo que está nos cercando, as estruturas que dominam, elas exercem mais influência sobre nós do que a gente admite. Aquela música que você ouve, aquela série que você assiste, as coisas do entretenimento que marcam mais o seu tempo, elas influenciam você. Mais do que você pensa. Mais do que você pensa. Então essa isenção que a gente acha que a gente tem, ninguém diz para mim o que eu quero ser, eu sou. É ilusório. Totalmente ilusório. Terceira coisa, preocupante acerca dessa ideia de você se identificar com os seus sentimentos, é que isso é massacrante. Sabia? É massacra a nossa vida. É assim de arrebentar o nosso coração. Por que eu digo isso? Porque toda vez que você coloca a sua identidade em alguma coisa que Deus criou, ao invés de no Criador, quando você perde isso, você está fadado ao desespero. Isto é, você está perdido. Sabe quando as pessoas querem expressar um amor muito grande e elas compõem uma música do tipo assim, eu não consigo viver sem você. Se isso é real, então quando esse você morre, ela entende que ela pode tirar a vida dela. Por que? Todas as vezes que a gente coloca o nosso coração em alguma coisa criada e não no Criador, em algum momento isso vai nos massacrar. Por que? Porque coisas criadas nos desapontam, coisas criadas se perdem, se vão, morrem. Coisas criadas, elas não são eternas. Então, eu vou dar exemplos. Se a pessoa quer porque quer ter um corpo malhado, isso vai. Ela quer porque quer ser um sucesso no esporte, tem tempo limitado. Ela quer porque quer defender uma causa política, aí o político dela não é eleito. Aí ela quebra tudo. Ela quer porque quer o quê? Amar um determinado parceiro, parceira, e aí ela perde essa pessoa. Perceba que todas as vezes que a nossa identidade é formada pelo valor que a gente dá a essas coisas, a gente vai se frustrar, vai ser massacrante. E a gente experimenta isso com frequência. Quando você se relaciona com alguém, se ama muito alguém, seja um amigo ou um namorado ou namorada, quando você tem, se ama muito essa pessoa e você a perde, isso te arrebenta, não é? Deveria nos levar para o nosso Senhor, para a gente falar assim, ô Senhor, como eu dependo de Ti? Mas não, a gente fica lá de jejum, chorando, olho roxo, no quarto, se arrebentando, dizendo, eu não sei o que fazer. Porque na verdade, a gente colocou amor exagerado nessas coisas. Elas dão o sentido da nossa vida. Aí é por isso que a gente diz, eu não consigo viver sem você. Entendeu? Isso é idolatria. E a gente é mais idólatra do que a gente admite. A gente coloca coisas criadas no lugar do Criador. Isso é massacrante. Mais um argumento do porquê. É muito ruim as pessoas se identificarem com sentimentos nessa questão de ideologia de gênero. É porque essa busca por identidade, ela é fragmentadora. Ela espacela a sociedade. Sabia? Eu explico por que ela espacela a sociedade. É porque você perde a ideia de que você tem vínculos que você não pode abrir mão. Se tem muito a ver com o seu sentimento, Uma hora você para de gostar. Aí o que você faz? Você acaba o relacionamento. Então, por que a gente tem muito mais divórcio hoje em dia do que a gente tinha na época dos nossos avós? Não é porque eles eram bem casados. Eles também tinham muito problema de casamento. Você talvez não saiba, mas eles tinham. Talvez não tenha chegado até você, mas eles tinham. Só que a diferença é que eles entendiam que esses problemas não eram fortes o suficiente para romper com esse laço social. Então, eles diziam, não pode. A gente continua casado. Hoje em dia não. Como você valoriza mais o interno do que o laço social, então, que se exploda o casamento. Então, o índice de divórcios cresce porque você tem um apego mais a sentimentos do que a compromissos sociais. Hoje em dia, se alguém chegar e falar para você assim, ó. Minha palavra. Não preciso assinar nenhum contrato. Estou falando aqui para você. Vou pagar a minha palavra. Você acha que o seu pai vai aceitar? Sabe por que o seu pai não vai aceitar? Se você tem um pai comerciante, ele não vai aceitar a palavra. Agora, é porque pessoas são menos voltadas para a ideia de laços sociais. Dizem assim, cara, esse é meu compromisso. Se eu não te pagar, eu me queimo na cidade toda aqui. As pessoas estão pouco ligando. Não é? Então, perceba como a ideia de estruturas sociais, elas são fragmentadas quando a gente valoriza os sentimentos. E os sentimentos passam a falar mais alto e mais forte do que tudo. Então, perceba, eu mostrei aqui quatro razões para vocês do por que que essa conversa é complicada. Essa ideia de eu me identifico com um tal gênero. Eu quero um outro nome porque, embora eu pareça menina, eu sinto que eu não sou menina. Ou vice-versa. Esse discurso, ele é um discurso que gera muitos males. Embora pareça que a pessoa se realizou e tem um monte de gente que é colocada na mídia para dizer assim, finalmente eu fui feliz. A grande verdade é que traz um monte de danos, de prejuízos para você. Como eu falei, é uma vida incoerente, é ilusória, ela é massacrante e ela é fragmentadora. Quatro razões para a gente pensar. Mas eu quero ir um pouquinho mais adiante e eu quero voltar naquela ideia de fisiologia ou de biologia. Eu sei que vocês ouviram aqui, professor Marcos Eberlin e temos, né, professor Adalto na consciência cristã. E são homens que falam muito bem sobre esse assunto. Eu não sou cientista, mas eu quero compartilhar com vocês apenas alguns dos argumentos que já foram usados no passado. E de como eles não valem. Olha que interessante. Hoje em dia, as pessoas preferem falar que sexo é uma coisa, gênero é outra. Gerar uma cisão, uma desconexão entre a sua sexualidade masculina, feminina e o seu gênero. Aí pode ser L, G, B, T, Q, I, A, mais algumas coisas que eu não consigo lembrar aqui. Tá? A sigla é grande, né? Mas entenda que quando você separa gênero de biologia, você acaba tendo uma saída desesperada para aquilo que a biologia não fundamentou. Eu vou explicar para vocês. No passado, a biologia parecia que seria a tábua da salvação para legitimar a prática sexual irrestrita. Por exemplo, antes de a homossexualidade ser a bola da vez, né, e ideologias de gêneros estarem em voga, O que alguns estudiosos falavam é que você não podia reprimir os impulsos sexuais. Adolescente não pode reprimir os impulsos sexuais. Se ele fizer isso, vai fazer muito mal psicologicamente para ele. Ele tem que colocar para fora. Ele tem que extravasar. Quando eles falavam isso, para as pessoas que queriam o bem-estar psicológico, eles acreditaram, né? Eles acreditavam, poxa, não posso reprimir. Então, a ideia de suprimir ou de reprimir sentimentos e desejos, impulsos sexuais, foram considerados ruins. Isto é, é como se não fosse saudável negar ao nosso corpo o que é natural a ele. Está vendo como o argumento vinha dizendo assim, ó, você tem que prestar atenção na biologia. A biologia fala que o seu corpo precisa de alguma coisa. Então, você tem que prestar atenção no que o seu corpo está dizendo. Era esse o argumento. Na década de 90, começou muita pesquisa, por causa do projeto Genoma e o estudo da genética humana, passou a pesquisar muito, muitos cientistas passaram a pesquisar, numa tentativa de encontrar uma espécie de gene homossexual. Para dizer assim, tem pessoas que não escolheram esse estilo de vida. Isso aí é algo natural, né? Elas devem ter uma questão genética. E eles fizeram muitas pesquisas sem nenhum resultado positivo, até que eles abandonaram esse caminho. E sabe por que eles abandonaram esse caminho? Uma das principais evidências de que essa busca não seria boa, é porque eles fizeram... ... Isto é, os dois tinham um comportamento... Você tinha um que ia para isso e o outro que não Então se um vai para isso e o outro não, você não pode dizer que é genético Se fosse genético, os dois teriam que ter a mesma inclinação Então, presta atenção, olha só que interessante Como a ciência, ela não é neutra de valores Quando você ouve aula de ciência, olha isso aqui é ciência, não é religião Presta atenção Quando eles perceberam que não ia dar para usar o argumento da biologia Para fundamentar a defesa da homossexualidade Eles esqueceram biologia Aí eles disseram, não, agora o seu corpo não diz quem você é Percebe? Antes é, você tem que obedecer o seu corpo Os seus impulsos sexuais não podem ser reprimidos Aí vamos procurar um gênio homossexual, não encontra Aí o que você faz? O seu corpo não é quem é você Pera aí, 50 anos atrás era o que a ciência dizia Mas como isso não ajudou a provar o argumento Então você desconecta, tá? Mas é aí que eu quero dizer para vocês como esse tipo de coisa É muito falaz Por exemplo, eu estava lendo um autor recentemente Em que ele dizia assim, ó Essa coisa de discurso binário Isso aí é muito complicado Porque a gente tem os intersexuais Aqueles que eu falei lá Aqueles que desenvolvem de alguma maneira O órgão sexual do sexo oposto E aí de certa maneira parece que tem características de um e de outro Nenhum médico vai dizer para você Que ele é os dois Porque não tem casos assim Ele sempre tem alguma coisa subdesenvolvida Isto é, ninguém é perfeitamente homem e mulher Não tem isso Não existe pessoa que pode gerar filhos e ao mesmo tempo conceber outra pessoa Não existe isso Por que que eu estou comentando isso abertamente? É para dizer É muito bonito usar o argumento de confusão Mas as pessoas não reconhecem que corpos No tempo em que nós vivemos Tem disfunções Tem problemas Tem defeitos E isso não é motivo da nossa vergonha Não pode ser usado como causa para defender minha escolha Até porque a maioria das pessoas que optam por outro gênero Não tem nada a ver com biologia Não tem nenhum problema Nenhuma disfunção Não tem nenhuma deformidade Nada disso Então esse argumento não cola Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte Vocês percebem como esse mundo é mau? Isto é As pessoas vão usar ciência para dizer para você Cara, não tem jeito A ciência falou Aí você fala É verdade A ciência falou Fazer o que? Não funciona assim A ciência antes dizia para você uma coisa Depois ela dizia outra Por que? Porque no fundo A ciência é feita com interesses em mente Você pode ter interesses que são bons E interesses que são maus E isso está por trás também Da ciência voltada para essa discussão Uma outra coisa muito comum que você vai ouvir Nas escolas Nas mídias sociais É dizer Não dá para misturar religião e política Ou religião e a conversa sobre direitos humanos E direito da pessoa de escolher Ter o seu direito garantido Você ouviu muito direito, direito Ninguém fala de dever É só direito, direito Então, olha só por que isso é problemático Quando o governo fala sobre discriminação Tem algum valor moral por trás? Claro que tem Se ele fala assim Vamos fazer normas contra a discriminação racial Por que ele faz isso? Porque ele acredita numa moralidade De que seres humanos Não devem ser tratados de forma desigual Mas, veja Essa lei Ela codificou uma moralidade Que já se tinha antes O que eu quero dizer é que Quando pessoas falam sobre direito Sobre legislação Sobre política Ninguém faz isso sem moralidade Se não tivesse moralidade Não dá para falar sobre meio ambiente Por que cuidar do meio ambiente É o certo e depredar é errado? Errado baseado em quê? Todo mundo tem um juízo moral Para falar o que é certo Ou o que é errado Então, quando eles dizem Você não pode falar de religião O que eles estão dizendo é Não pode a sua Não pode a sua Porque todo mundo tem valores morais Quando fala sobre qualquer coisa Quando fala sobre discriminação racial Quando fala sobre cuidar do meio ambiente Todo mundo tem um valor que ele defende Que ele quer colocar em leis Então, não é verdade Que a gente deve tirar de fora A nossa fé Para discutir no âmbito público Tá? Eu quero que você guarde isso Que você entenda isso Não é verdade Que a gente tem que tirar isso Da discussão pública Então, tudo que eu falei até agora É apenas para dizer a vocês assim Todos esses argumentos É para mostrar que O discurso é muito sagaz Mas ele não tem razão de ser sustentado Ele é muito inteligente Mas ele tem uma série de furos E sabe por que ele tem uma série de furos? Não é porque eu sou mais inteligente É porque a mentira Ela não se sustenta diante da verdade de Deus Aquilo que é falso Não se sustenta diante da verdade de Deus Então, eu tenho um pensador Antigo, já falecido Mas que era um cara muito inteligente Chamado Francis Schaeffer E ele dizia assim Quando você conversa com um descrente Você tem que mostrar A falácia do argumento dele A incoerência Ele chamava isso de tirar o telhado Tirar o telhado é assim Você vai para a sua casa Pessoas que aceitavam Surdo isso Porque nós deveríamos defender os direitos dos animais E não sei o que E falou um monte de coisa Aí depois da conversa Ele tentando argumentar E não conseguia Não conseguia Até que ele olhou para o pé dela E disse assim De onde veio esse couro O couro do seu sapato Veio de onde? Aí a conversa parou Por quê? É muito bonito falar dessas coisas Quando elas são Distantes de você Quando elas chegam perto de você A gente vê a incoerência dos nossos argumentos Então aquilo que eu falei da biologia Que eu falei da discussão na esfera pública É porque fica muito legal eu dizer Que você não pode trazer a sua fé para a esfera pública Mas eu falo de discriminação Ou de ambientalismo Baseado em valores que eu tenho aí E quem diz que os seus valores podem valer? Por que os seus podem valer? E eu não posso trazer meus valores para essa discussão Então Eu só estou mostrando a vocês Como esses argumentos são falazes E eu não quero que você acredite neles Mas Não é só uma questão de argumentos, sabe? Tem uma série de prejuízos que a gente tem E agora eu quero falar Principalmente a vocês Que percebem como isso é ruim Mas eu quero chamar a atenção de duas coisas Olha só a confusão Que esse tipo de discurso gera na nossa sociedade Primeira coisa Olha como é difícil a gente reconhecer Amizade legítima Entre pessoas do mesmo sexo Quando a gente é bombardeado Com esse tipo de discurso O cara coloca o braço do lado do outro Você fala As meninas dão a mão assim Você fala Mas sabe por que isso? Porque os seus olhos já foram manchados Uma pena isso Eu dizer Mas é verdade Os seus olhos já foram manchados Você tem dificuldade de enxergar Amizade legítima É verdade A gente tem dificuldade A gente tem até Um certo Um certo cuidado Para não parecer outra coisa Porque isso se tornou tão forte Que você fica com receio de fazer certas coisas Para não dar a entender outras Então Isso é um prejuízo social que a gente tem Um outro prejuízo E isso aqui o cristão tem que entender É que O movimento em prol de direitos homossexuais Eles tem pervertido o prazer Sabe por que? Prazer não é ruim Em si mesmo Deus nos deu muitos prazeres nessa vida A gente tem prazer de comer aquele alimento Aquela comida que é a nossa favorita Você tem prazer de ir para o seu lugar Especial de descanso De férias Você tem prazer Em dormir um pouquinho mais Naquele dia que você está arrebentado A gente tem muitos prazeres E prazeres não são ruins Mas prazeres Não deveriam ser O que nos faz Satisfeitos Prazeres deveriam apontar Para o Criador Prazeres deveriam apontar para o Criador Então por exemplo Quando o prazer sexual Não respeita os limites criacionais Ele acaba produzindo Malefícios no nosso coração Tanto físicos como emocionais Vou dar um exemplo Estava conversando com uma professora Cristã Que ensina numa universidade secular E ela disse assim Que é muito cuidadosa Quando conversa com universitários Sobre essa questão de mudança de sexo Mas Até gente descrente Que é honesta Reconhece que a mudança de sexo Traz danos enormes ao corpo Os efeitos de tratamentos De hormônios Além das cirurgias E tudo aquilo que é feito Pra mudar o seu organismo É danoso É uma destruição Do seu corpo Só que as pessoas Usam isso como sendo Satisfação Olha só Quando o prazer Traz Malefícios Até para o seu físico Então Eu comecei dizendo Que sexualidade É usada por muitos Como identidade Mas não deveria nos dar identidade Não foi feita Para nos dar identidade Nem aceitação Nem segurança Sexualidade Sexualidade não é para isso Porque o prazer Ele escraviza Ele escraviza a gente Quando a gente é voltado para ele Quando ele é a nossa identidade Quando a gente quer ser aceito por ele Quando a gente quer segurança nele A gente tem que buscar essas coisas No criador No criador E eu quero Terminar Com uma palavra De Encorajamento Pra você E aí eu vou fazer uma aplicação Vou falar alguns minutinhos ainda Mas é um encorajamento Pra você Diante de tudo isso Que eu falei Talvez você esteja Incomodado E eu não quero que você Se manifeste Tá bom? Eu sei que isso é bastante Constrangedor Talvez você esteja Incomodado E assim É o pastor Não foi sensível Porque ele só malhou Ele só bateu Ele só falou que é errado Ele não lidou Com os sentimentos E tal Então Talvez isso Você sinta Porque você Já lutou com isso Ou luta com isso Ou talvez porque você Se simpatiza com os outros Então deixa eu dar uma palavra De encorajamento A Bíblia ensina a gente A mostrar as pessoas A verdade Mas em amor A verdade Mas em amor Então não é só A verdade E também nem É só O amor Seguir a verdade Em amor Como está lá em Efésios 4,15 Significa que a gente Apresenta o que é real Mas não de forma A tratar as pessoas Baseado Naquilo que a gente Naquilo que ela faz Veja É muito ruim A gente ser tratado Por aquilo que a gente faz Já pensou Se Deus tratasse você Segundo as suas obras Uma das coisas Que o cristão Tem que aprender a fazer É tratar os outros Segundo a imagem E semelhança De Deus nele Não segundo as suas obras Se for segundo as suas obras Você está perdido Se Deus tratar você Da maneira como você Trata os outros Então A minha palavra final É de encorajamento Para que a gente Mostre a verdade Mas o faça De maneira amorosa Deus não nos expõe A vergonha Deus não expõe você A vergonha E se Deus não expõe você A vergonha A gente precisa ser sensível Com respeito Aqueles que lutam Com esses desejos E inclinações Pode ser que eles Já tenham caído Nesses pecados Pode ser que ainda Não tenham Praticado Pecados De homossexualidade Mas eles lutam Contra isso E a gente precisa Compreender que A luta deles É parecida com A nossa luta Com outros desejos Com outros pecados Tá Então Eu queria Terminar Encorajando vocês A confrontarem Mas em amor Até porque Quando eu falo Confrontar Não é só Botar o dedo na cara É mostrar que Pessoas não são Convencidas Por argumentos Os argumentos Que eu citei Aqui antes Para mostrar Para vocês Que tem muita falácia Na história É mais para Fortalecer Você que já está Convencido Se você está Ouvindo o pastor Heber E está saindo assim Fumacinha De raiva Porque não acredito Que um pastor Vem dizer uma coisa Dessa Meu argumento Não vai convencer O que convence É quando a gente É constrangido Pelo amor de Deus Através Da vida de alguém Tem um livro Muito legal Muito legal Que vale a leitura Se você quer estudar Mais sobre o assunto Uma mulher Chamada Rosaria Butterfield Era uma professora Universitária Que se identificava Com o movimento LGBT Ela era uma lésbica Vivia com uma outra mulher E ensinava Algumas dessas coisas No meio universitário E ela dizia assim Que porque ela se identificava Com isso Já faz alguns anos Então era numa época Em que ainda era mais polêmico Ela costumava receber Cartas de pessoas E as cartas Ela colocava em duas pilhas Tinha as cartas Das pessoas que odiavam O que ela estava fazendo Então ela chamava De cartas de ódio E aquelas pessoas Que apoiavam Dizendo É isso aí Vamos lutar Pela nossa turma Por esses direitos E um dia Ela recebeu uma carta Que ela dizia Que ela não sabia Em qual pilha Colocar Ela ficou confusa Porque era uma carta amorosa Mas não era uma carta Aprovadora E foi assim Que Deus começou A trabalhar na vida dela Através de um casal Que se envolveu Com ela Amistosamente E essa amizade Gerou Uma conversão Hoje Rosaria Butterfield É uma mulher É uma mulher que escreve Inúmeros livros E é super respeitada Se você quiser ler A história dela O livro dela Chama-se Pensamentos Secretos De uma convertida Improvada Ela mostra pra gente Como é precioso A gente alcançar pessoas Pelo nosso amor Né? De maneira convicta Mas amando Minha palavra final Agora para os Adolescentes que estão Porque isso aqui É muito importante Talvez você Tenha algum tipo De dúvida Sobre sua sexualidade Pode ser que não Pode ser que isso Não seja uma questão Mas O que a gente Precisa entender É que A nossa sexualidade Ganha sentido Quando a gente Entende ela Debaixo do Evangelho De Jesus Cristo A sua inclinação sexual Seja o desejo De ter uma namorada Seja Inclinação Homossexual Não importa Isso não pode ser Definidor Da sua identidade Por quê? Porque isso não dura Isso não dura Veja por quê? Pecados não definem você Na sua essência Eu não quero que você Entenda Se entenda Como Um jovem Que não consegue Segurar os seus Impulsos sexuais Talvez seja A pornografia Que é algo que Marca a sua vida E machuca você O tempo todo Você chega uma hora E diz assim Eu acho que Não tem jeito Eu vou ficar Preso a isso Para sempre Talvez seja A inclinação Homossexual E que te deixa Numa dúvida enorme Você não sabe Como agir Independente De qual for A sua luta Não se esqueça Do que eu estou falando Pecados Não te definem Na essência Não te definem Na essência Por quê? Um dia Aquele que é cristão Vai ter a sua Natureza limpa E nós não teremos Mais pecados A gente vai continuar Sendo quem nós somos Eu estava lendo Um artigo De um autor Que falou uma coisa Muito legal Ele disse assim Jesus Cristo um dia Vai ressuscitar o seu corpo E o corpo que ele ressuscita Não é o que você escolhe É o que ele te deu Ele restaura o corpo Que ele te deu Porque isso é determinado Por ele Mas ele diz assim Embora algumas pessoas Não gostem disso É conforto para outros Imagina a pessoa Que fez cirurgia Para mudar o sexo E não pode mais reverter Aí ele fala assim Crer na ressurreição Do corpo Significa Crer que um dia Jesus vai restaurar Jesus vai me curar Das coisas que eu fiz E das quais eu me arrependo Então entenda Pecados não te definem Na essência Eu gosto de usar Uma ilustração Que eu aprendi Com um amigo Muito querido Quando as pessoas Vão tratar de alcoolismo Nos alcoólatras anônimos Eles são treinados A dizer uma frase Meu nome é Éber e eu sou um alcoólatra O problema Dessa definição É porque você Sempre fica Com a pecha Do pecado Com o qual você luta Entendeu? Mas a escritura Não deixa a gente Falar assim Os pecados Não nos definem Na essência Nós somos pecadores Inegável Eu não estou negando isso Mas não definem Nossa essência Segunda coisa Prática sexual Não define o seu gênero Prática sexual Não define o seu gênero Olha que interessante Por que eu digo isso? Jesus Era plenamente Homem Mas ele não teve Que ter Prática sexual Para provar A sua masculinidade A gente Pensa muito Em prática sexual Né? Nossa luta O adolescente Para quem sabe Ter a primeira experiência De ele E essas coisas Todas são muito Bagunçadas Na nossa cabeça E as vezes Experiências muito Ruins Experiências Pecaminosas Que nos machucam Mas entenda como Para a gente Mostrar Quem nós somos A gente não precisa Ter prática sexual Deus fez Homem Homem Tendo ele Sexo ou não Deus fez Mulher Mulher Tendo uma vida Sexual Ou não Nosso Senhor Jesus É um exemplo disso Ele é alguém Que não era Definido Pela sua Prática sexual Nós somos Definidos Não pelo que Nos cerca Nem pelo que Pulsa Dentro de nós Mas pelo que Deus diz A nosso respeito Quero que você Guarde isso Tá? Nós não somos Definidos Pelo que nos cerca A cultura Ao nosso redor E nem somos Definidos Pelo que pulsa Dentro de nós Os sentimentos Isso não define você Na sua essência Mas pelo que Deus diz A nosso respeito Eu quero que você Guarde isso Por isso que é muito Importante Conhecer o evangelho De Jesus Cristo Do contrário Você não vai saber Nem discutir Sobre esses assuntos De ideologia De gênero Certo? Quero orar por vocês E aí depois Eu vou encerrar A minha fala E passar a palavra Para o pessoal Que está organizando Senhor Deus Nós falamos Sobre um assunto Que é bastante Presente Na cultura Atual Muito presente Muito Dominador Inclusive E muitos cristãos Se veem numa situação Em que eles não Não sabem Como se portar Não sabem O que responder E Para esses Nós precisamos De iluminação Senhor Que eles sejam Esclarecidos Sejam ajudados Tanto na sua convicção Quanto no seu testemunho Mas é possível Que a gente tenha Jovens com outro Tipo de luta Não é uma luta De quem não sabe O que falar Mas é uma luta De quem tem medo Do que vai falar Talvez porque tem Desejos E lutas E coisas Que passam No seu interior Que Que a deixam Bastante confusa Ou confuso Para esses Nós pedimos Que o Senhor Coloque pessoas Na vida deles Para lhes treinar Para lhes mostrar O caminho de Cristo E para não deixar Que os seus sentimentos Determinem coisas Sobre eles Que não são A sua identidade Ajuda Senhor Ajuda esses moços A não caírem Nessa cilada E também pedimos Por aqueles Que são mais velhos Que aqui estão Que trabalham Com jovens Que trabalham Com adolescentes Que estão A frente Desse tipo De ministério Na igreja Que eles tenham Cuidado Sensibilidade Boa base bíblica E um coração Pastoral Para lidar Com os adolescentes Dessa área De sexualidade Pedimos que tudo isso Seja um arcabouço De ferramentas Que o Senhor Conceda a eles Para que sejam Benção Na vida Desses meninos Na vida Desses jovens Na vida Desses moços Que professam O nome de Cristo Nós pedimos Essas coisas No nome de Jesus Amém Desses meninos Desses meninos